E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Bem, eu estou aqui para mostrar hoje para vocês um grande lançamento, o Moto Home 7.0 da Apollo Trailer. E aí Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as características desse Moto Home. Ele é feito no chassi 516 da Mercedes, ele é um rodado duplo, ele é um metro maior do que o Apollo 6.0. Então existem alguns detalhes, principalmente interno, que ele dá uma diferença de um pouco mais de espaço e conforto, tá certo? Vamos primeiro mostrar alguns detalhes da parte externa do veículo, vamos lá? O Moto Home 7.0, como o 6.0, ele já vem com vários itens de série. Um deles é a cozinha externa, essa cozinha externa já vem como item de série, tá? Uma cozinha com fogão a gás. Outro detalhe é que ele tem uma trilha bem espaçosa. Eu vou mostrar aqui essa trilha para vocês. Essa trilha, ela tem bastante espaço. Observem, ela já está com alguns objetos pessoais, tá? Mas observem que ela tem espaço pelas laterais também. Então cabe bastante coisa dentro da trilha. Esse Moto Home também, ele conta com duas sapatas niveladoras aqui na traseira. Duas sapatas, elas são mecânicas e manuais. Já a gente tem aqui atrás também uma conexão para ligação de água direto ou ligação de água na boia, certo? Ou seja, esse Moto Home, ele conta com uma boia na caixa. Você pode deixar a água ligada direto nele. Ele sempre controla o nível da caixa e utiliza a bomba. Assim você tem pressão dentro do equipamento, independente da pressão externa da água. Do lado de cá, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Aqui desse lado, a gente conta com uma ducha externa. Essa ducha externa, ela tem água quente e fria, tá? Para você tomar banho, né? Água quente e fria. Isso facilita muito, principalmente, quando você está em praia. Porque em praia você quer tirar areia do sal aqui fora. Ou seja, ele facilita bastante. E também essa ducha, ela pode te auxiliar no vaso cassete. Lembra que a gente trabalha com vaso cassete, o Polo Traylor. Todos os equipamentos são itens de série do vaso cassete. O vaso cassete, ele te dá muito mais liberdade. Porque você não depende de ter um lugar próprio para parar o seu equipamento e esvaziar. Você saca ele, e você vai levar ele em qualquer vaso sanitário comum. Você chega lá, puxa essa alavanca e esvazia ele. Ou seja, ele é muito mais prático e versátil. E dá essa liberdade de você estar independente de qualquer lugar. Tá certo? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós temos mais alguns detalhes desse lado de cá. Entrada de água, se você quer abastecer a caixa. Esse veículo, ele conta com 240 litros de água potável. Ele é um veículo maior, então ele tem mais autonomia de água. Conexão de energia elétrica. E aqui a gente tem também a tulha do gás, que ele fica do lado de cá. Você coloca o botijão de gás, tem a ventilação do lado de lá. Se você quer colocar as extensões, também você pode deixar aqui, que já fica mais fácil na hora que você chegar em um camping. Aqui você já faz com a conexão da parte elétrica. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha na gabine desse carro. Pessoal, a gabine desse carro conta com duas poltronas. Sendo uma delas giratória. Bancos em couro. Personalizados com a marca Apollo Trailer. E outro detalhe, a gente está falando de um equipamento que é Mercedes. Ou seja, ele é muito confortável para viajar. A suspensão dele é muito macia. É algo inédito, assim, que você se sente realmente como se fosse um automóvel. É um carro que você vai sentar nele e vai viajar por horas e horas sem cansar. A porta agora também, ela está vindo no novo modelo. O modelo 2022. É uma porta bem interessante. Ela tem essa lixeira. Você pode tirar e colocar a lixeira. Ela tem como sacar ela fora. Esse visor. E ela tem aqui um blackout do visor. Também ela conta com uma tela mosquiteiro. Assim, quando você está acompanhando, é mais conforto para não ficar entrando mosquito dentro do motorhome. Vamos dar uma olhada dentro dele, como é que ele é? Bem pessoal, observem a amplitude e o conforto que você consegue num carro desse. De 7 metros, tá? 7 metros, isso mesmo. E sem slide. Mas olha a amplitude e o conforto que você tem. Bem, eu vou explicar com calma os detalhes, as áreas que a gente tem nesse veículo, para vocês entenderem melhor. Lembrando que alguns objetos aqui são coisas pessoais do cliente que ele personalizou, certo? A gente trabalha com padrão de planta. A gente não personaliza a planta. Mas itens decorativos, alguma coisa assim, o cliente já pode acabar escolhendo do gosto dele, certo? Aqui nós temos essa dinete. Essa dinete aqui, ela senta até 3 pessoas. A gente pode sentar uma pessoa do lado de cá, de forma bem confortável, e duas pessoas do outro lado. E essa mesa aqui, ela baixa também e ela se transforma em uma cama de solteiro. Então aqui também pode dormir uma pessoa nessa cama aqui, certo? Uma janela bem grande, bem ampla aqui nós temos do nosso lado. Nós temos tela mosquiteiro, blackout, todas as janelas são dessa forma, tá? São janelas importadas. Iluminação, nós temos dos dois lados, iluminação e tomada. Ou seja, você pode usar aqui como sua área de trabalho, para mexer num computador, botar um celular para carregar. Ou seja, ele te dá essa liberdade. Em cima, nós temos os armários aéreos. Todos os armários são com trancas, tá? Ele não permite abrir enquanto está andando. Todos eles. Tem mais um armáriozinho aqui em cima, pequenininho. Fora isso, a gente conta com o espaço de uma colha aqui ainda do lado de cá, para guardar bastante coisa. E do outro lado nós temos o sistema elétrico. Aqui fica o painel elétrico desse carro. Nós temos aqui nível de caixa, água servida, água potável, painel de disjuntores. Aqui nós temos USB, que você pode conectar o celular para carregar direto na bateria do veículo. Tomadinha 12 volts. Painel solar. E aqui são as luminárias externas. Bem, aqui nós temos a cozinha. Essa aqui o cliente optou por uma cozinha nacional, mas ele já vem com de série a cozinha importada. Que é muito legal, muito interessante. Porque você fecha ela e ela fica toda fechada, não dando a sensação que aqui é uma cozinha. Então fica bem interessante. Mas foi uma opção do cliente a nacional, tá? Geladeira. Ele já vem com a geladeira 12 volts, já de série, transformada. E aqui a gente tem bastante gaveta de talheres, para guardar panelas. Ou seja, tem bastante opção de armário aqui. Nós temos iluminação, em cima da cozinha. Torneira de água quente e fria. Tomadas, para você usar um eletrodoméstico aqui. Mais um armáriozinho, para guardar objetos aqui em cima. E aqui também foi uma opção do cliente que ele botou um forno elétrico. Mas ele vem como item de série, um forno micro-ondas, certo? Nós temos aqui uma clara boia com ventilação. E essa clara boia, ela é com controle remoto. Então você pode ligar ela aqui, abrir, com controle remoto. Detalhe, ela tem sensor de chuva. Então você pode deixar ela ligada, sair para passear. Seu carro fica ventilado. Quando você retorna, está aí a clara boia funcionando. Caso chover, ela vai baixar e fechar sozinha com o sensor que ela tem, tá? Então é um equipamento bem interessante mesmo. Bem, do lado de cá, em cima da porta, a gente tem uma cristaleirazinha, né? Que aí pode colocar bebidas, ou taça, copos. Aí o cliente, ele coloca, personaliza do jeito que ele quer. Nós temos aqui a alcova, que é a cama, cama superior. Esse aqui, ele está com uma cama de casal, tá? Que é uma cama de mais ou menos 1,27. Mas ele também tem a opção da cama de solteiro. Ele vem com item de série, é de solteiro. Aí você pode optar pela cama de casal. E essa aqui é a escada, tá? Que você pode colocar ela, que serve como também barreira para não cair. E você encaixa ela aqui, para você subir aqui em cima da cama, tá? Deixa eu subir aqui. De forma bem tranquila, bem espaçosa, você pode deitar aqui, tá certo? Aqui também nós temos, do lado de cá, iluminária, para leitura. Tomada, você que não dá de ver aqui, fica aqui do lado de cá. E um nichozinho para botar o celular aqui, de noite. Já duas janelas laterais, para ventilação. E aqui a gente tem o quarto. E esse detalhe legal do quarto, é o mesmo que tem no 6.0, tá? A gente tem o mesmo esquema de cama e sofá, que fica aqui. Uma janela bem ampla, do lado. As luzes de iluminação, tomadas. Aqui tem um apoio, você quer colocar um livro, celular para carregar à noite. Então tem esse espaço, tá? A cama, ela é bem prática. Bem, aqui nessa área nós contamos com esse teto. Que ele te dá mais liberdade, principalmente quando você para num posto, algum lugar assim, no centro de cidade. Você pode abrir ele, tem uma circulação muito boa de ar. Inclusive ele tem tela, mosquiteiro, com iluminação. E ele te dá essa liberdade. Uma circulação de ar, uma ventilação, com forma segura. Do lado de cá nós temos um ar-condicionado, um modelo inverter, certo? Tomadas de iluminação e uma TV, tá? Que você pode também movimentar ela, conforme a necessidade. Aqui embaixo a gente tem mais uma gaveta. De baixo o cliente optou por uma geladeira 12 volts. Pode usar como freezer, é um item opcional. E aqui a gente fez uma adega de vinho para ele colocar a bebida. Desse lado nós temos um roupeiro, tá? Aqui nós temos uma opção para pendurar roupa ou prateleira. Aí o cliente escolhe como ele quer. As gavetas e mais um armário embaixo. Então tem bastante espaço para guardar roupa aí, aqui nesse quarto. Do lado de cá nós temos armários aéreos também. Nós temos três armários aéreos. Bastante espaço. Aqui embaixo a gente tem mais uma tulha para botar roupa de cama. E mais um armário do lado de cá. Você pode guardar bebida, utensílios. Você deixa aqui. Então observem que espaço para guardar coisa não falta no motorhome, tá? Parece ser pequeno, mas ele tem muito espaço mesmo e é bem confortável. Eu vou mostrar para vocês agora o banheiro. O banheiro desse motorhome. Vamos lá dar uma olhada. De cara a gente já tem a máquina de lavar roupa, né? Uma maquinazinha de três quilos, lava roupa. Nós temos em cima uma pia. Um armário com espelho. E do lado o aquecedor de água. Bem pessoal, temos um secador de toalha aqui. Isso já vem como um item de série, um secador de toalha. O aquecedor que eu comentei com vocês. Armários dos dois lados. A máquina e o vaso sanitário, vaso cassete. Na parte interna. Reparem que ele tem bastante espaço para sentar. Para as pernas não ficar apertado. Vou mostrar para vocês agora o box dele. Bem pessoal, reparem que tem um box bem espaçoso também. Chuveiro monocomando. Água quente e fria. E tem uma iluminação. E clarabóia na parte superior ainda para a circulação de ar. Aí não fica aquele bafo quando você está tomando banho aí. Bem pessoal, esse foi o Moto Home 7.0 da Apollo Trailer que eu mostrei para vocês. No chassi 516 da Mercedes. Certo? Querem saber todos os itens que vem? Itens de série. Como é que funciona? A planta dele? Acesse lá o nosso site. www.apolotrailer.com.br Vocês vão ter lá a opção Moto Homes. Nós temos a opção 6.0. E esse aqui que é o 7.0. Entra lá. Lá vai estar o valor da montagem dele. E todos os itens que incluem nesse equipamento. Então qualquer dúvida que você tiver. Entra em contato com nós nesse WhatsApp que está aqui embaixo. O pessoal do nosso comercial vai tirar todas essas dúvidas. Saber condições de pagamento. Prazo de entrega. Tudo isso. A gente vai passar essas informações para vocês. Tá certo? Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado desse lançamento. Não deixem de acompanhar nós aqui nas redes sociais. Porque a gente sempre está mostrando essas novidades. Trazendo aí para vocês. Tá certo? Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Seja qual a melhor opção para você ou sua família. Apolo. Porque seu quintal é o mundo.